Em um evento para produtores rurais, o Banrisul anunciou os recursos para o plano agrícola da safra 19-20. Serão 3,25 bilhões de reais, 90% a mais do que na safra passada. Olhar caso a caso a situação de crédito de cada produtor, de modo que a gente possa equacionar e possamos diluir ao longo do tempo os problemas financeiros decorrentes da quebra de safra desse ano. Mas as decisões empresariais que cada produtor toma, se ele vai plantar arroz, se ele vai plantar soja, é uma decisão individual. A divisão ficou assim. 2,95 bilhões para custeio, comercialização e industrialização. E 300 milhões de reais para investimento. Destaque para agricultura familiar, com 634 milhões de reais. Para os médios produtores, 471 milhões. E para os demais produtores, cooperativas e empresas, 2,15 bilhões de reais. Que hoje a fatia de lucro do Banrisul era só 2% era da agricultura. E mais de 98% não tinha nada a ver com a agricultura. Hoje, a gente vendo esse gesto do Banrisul trazendo esses mais de 3 bilhões de reais, mais de 90% maior do que o ano passado, a gente vê que o banco sim está acreditando na agricultura e vai ser parceiro dos nossos agricultores aqui do estado. 45 mil clientes já têm o crédito pré-aprovado com linhas do BNDES e recursos próprios do banco. O Banrisul opera o Proagro de forma automatizada para agilizar o processo e tem parceria com 3 seguradoras. O anúncio faz parte da estratégia do banco de se aproximar ainda mais do setor. O Rio Grande do Sul é hoje a quarta economia do país e o agronegócio responde por mais de 40% do produto interno bruto. A ideia também é que setores que não vêm tendo desempenho tão bom assim, voltem a crescer. O Rio Grande do Sul tem participação em vários setores do agro, desde proteína animal, fruticultura, silvicultura, até a aposta em olivicultura e safra de grãos estimada em mais de 30 milhões de toneladas, com exceção do arroz, que acumula redução nas últimas safras. Governador, o senhor acredita que setores que não tiveram desempenho tão bom agora nessa última safra possam usar esses recursos para se recuperar ou para tentar se recuperar? Eu acredito que sim. Sem dúvida nenhuma, é uma forma de estimular, de dar respaldo para aquelas pessoas e produtores que ousam, arriscam, diante das intempéries climáticas, das condições adversas, empreender no campo e por isso a gente quer que a partir do crédito agrícola sejam estimulados. É claro que não é só isso que responde pelo estímulo. A gente tem que avançar na melhoria das estradas, nas reduções de custos logísticos. Nós estamos atuando também fortemente para reduzir prazos de processos de licenciamento. Em breve o governo deve anunciar também uma agenda de revisão da legislação para licenciamentos de forma com responsabilidade com o meio ambiente, gerar redução de prazos para emissão de licenças ambientais, também para estimular quem empreende, também no agronegócio.